Estamos no porto de Apicuaçu, no Maranhão. Esse porto cumpre uma função estratégica na atividade pesqueira, no escoamento da atividade pesqueira, porque aqui atracam uma grande quantidade de embarcações oriundas do Pará, do Maranhão, oriundas das ilhas da Reserva Extrativista de Cururupu. Portanto, esse porto de Apicuaçu, ele é também fundamental, porque há uma atividade intensa de fluxo de embarcações, de pessoas e de mercadorias. Aqui há fábricas de gelo, há postos de combustíveis onde os pescadores se abastecem para fazer o seu trânsito, o seu transporte nas embarcações, transporte de pessoas também. Há uma grande quantidade de mercadorias que são constantemente comercializadas aqui nesse porto. Principalmente peixe, camarão, sururu, também produtos oriundos da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu. Essa reserva é composta de 17 ilhas que estão nos municípios de Cururupu e Serrano do Maranhão. Então, através aqui do porto de Apicuaçu, é possível você alugar alguma embarcação ou mesmo tomar uma embarcação de linha que faz acesso a essas ilhas. Uma das ilhas principais que você pode acessar através do porto de Apicuaçu é a ilha de Lençóis. Daqui a pouco nós vamos tomar uma embarcação, vamos navegar por cerca de quatro horas até chegar à ilha de Lençóis, onde faremos novos vídeos, novas matérias, contando um pouco desse lugar interessante do Maranhão, lugar de encantarias. A ilha de Lençóis é muito conhecida internacionalmente por conta da lenda do rei Dom Sebastião. Então, daqui a pouco nós estaremos embarcando aqui do porto de Apicuaçu para a ilha de Lençóis e vamos também visitar outras ilhas que fazem parte da reserva extrativista de Cururupu. Do porto de Apicuaçu, no Maranhão, é de Wilson Araújo.